Boa tarde a todos, meu nome é Lúcia, sou de cabelos castanhos claros, tenho 1,52m, sou natural aqui da cidade de Araxá, atualmente moro em Uberlândia e sou autora do livro Além dos Muros. O livro Além dos Muros vem contando a história real de um ex-detento e a importância da ressocialização. Gostaria de agradecer aqui a presença de quem está compondo a mesa hoje comigo, que é o Dr. Bruno e o Ítalo da APAC. Obrigada, Tom Hermes, por estar aqui. Muito obrigada. Eu sou o Bruno, tenho o cabelo castanho escuro, estou vestindo uma cola polo branca, uma calça azul e sapatênis. Estou aqui com uma grande responsabilidade, representando a Academia Araxá de Letras, representando a Comissão de Direitos Humanos da UAB Araxá. Estamos aqui para falar sobre um tema que é a construção da memória a partir de recomeços. Acho que todos nós temos que recomeçar sempre, sem julgamentos, sem preconceitos, mas com muita força e coragem, porque a vida sempre nos pede isso. Então, é uma satisfação estar aqui hoje. Espero que a gente tenha uma tarde aí produtiva, uma conversa muito fluida. Obrigado. Meu nome é Ítalo Guimarães, tenho o apelido de guerreiro, Jesus aqui me colocou, estou com tênis branco, calça jeans meia branca, camiseta bege. Eu fui chamado para ter uma vocação de trabalhar com drogado e alcoólatra, mas aí Jesus falou assim, vou te dar a terceira para mexer com recuperando de presídio. E eu tive que aceitar meu amigo professor Hermes e estou pronto para ajudar Jesus. É uma missão, não é, Ítalo? Missão. Isso. E eu falo que quando a gente começa a falar um pouco sobre a ressocialização, sobre histórias de detentos, a gente tem que lidar com o preconceito, mas ao mesmo tempo a gente precisa quebrar o tabu e falar sim sobre a ressocialização e falar sim sobre as pessoas que estão privadas da sua liberdade. Todas as vezes que uma pessoa usa ou eu ouço falar a expressão, bandido bom é bandido morto, nós não podemos esquecer que atrás dessa frase e atrás de cada detento existe uma família, existe uma história. Tem pais que criaram muito bem os seus filhos, a gente olha para aqueles pais e fala, nossa, não tem problema nenhum com aquela família. criou os seus filhos muito bem, mas de repente, por obra do destino, um desses filhos vão parar atrás das grades. E aí vem aquela questão, o prisioneiro não é só aquele que foi pego no ato do crime, mas também a sua família fica presa com eles. Então, todas as vezes que a gente falar sobre isso, a gente tem que pensar. existe uma família, existe uma história. Então, eu acho esse tema muito interessante. E tem a questão também agora das pessoas, o número é muito grande de pessoas que são presas indevidamente, que não devem nada para o Estado. Então, todas as vezes que abordarem este assunto, vamos lembrar. Ter realmente a empatia e ter um olhar mais humano. Quando a gente fala de detento, a gente tem que pensar não numa punição, mas que quando a pessoa vai para trás das grades, privadas da sua liberdade, que elas possam ter um tratamento digno, humanizado. Não é deixar ele preso lá, sem condições nenhuma, que isso está dentro da LEP, né, doutor Bruno? Que eles têm sim os direitos deles, embora a gente não aceite, eles têm. Direito à saúde, direito à educação, direito a uma boa alimentação. E não que a gente esteja passando a mão na cabeça daqueles que cometem seus delitos. Quem comete seus delitos tem sim que pagar, mas de forma bem mais humanizada. Então, depois que eu escrevi a história do livro Além dos Muros, eu pude entender, porque eu estive frente a frente com o detento. E foi para mim, assim, muito emocionante escrever esse livro, foi muito desafiador e, ao mesmo tempo, para ele, foi um grande desabafo. O livro Além dos Muros, eu tenho um propósito muito grande com ele, até já conversei isso com o Tom. Esse livro, vindo a fazer sucesso, eu vou ajudar o protagonista dessa história, que é o Marvin, que hoje está com os seus 53 anos e a gente sabe a dificuldade que é voltar para a sociedade, voltar para o mercado de trabalho. Então, essa é a minha visão sobre a resocialização e sobre essas pessoas que são privadas da sua liberdade. Eu acho que, sobre o tema, para a gente também aprofundar, não só a questão da resocialização, mas acho que é a questão da nossa humanidade. Quando a gente faz a reflexão da memória, todos nós temos a nossa história marcada por memórias. Essas memórias podem ser memórias boas, que nos trazem boas lembranças e que nos fortalecem e que também temos saudade daquilo que passou e que ficou memorizado, registrado, mas também temos traumas, aquilo que nos causou dor, sofrimento, aquilo que nos inferiorizou e aquilo que nós não gostaríamos de passar novamente. E a memória, ela se constrói também através de gestos, ações e palavras. E todos nós merecemos boas palavras, todos nós precisamos semear boas palavras. E quando a gente fala que a humanidade está sem caminho, talvez porque as memórias que nós precisamos reavaliar estão sendo esquecidas. Cada memória, ela traz uma reflexão profunda daquela existência. É um ser humano em busca de si mesmo. E quando a gente desiste de qualquer um de nós, nós estamos desistindo da nossa humanidade. A humanidade, ela é o coletivo, ela é a conexão. E eu gosto de pensar que nada acontece por acaso e que todas as pessoas que estão no nosso caminho estão por algum motivo, por um propósito, para nos deixar boas marcas, para nos deixar grandes lições. Então, independente das titulações, independente dos cargos que as pessoas ocupam, elas são seres humanos. E esse ser humano é um mistério, é um universo e é um universo que nos preenche. Então, eu tive algumas experiências muito marcantes na minha vida, em especial na condução dos trabalhos da Comissão de Direitos Humanos, aqui em Araxá, onde a gente foi cara a cara com as pessoas que estão encarceradas. Tivemos muitos diálogos e o que a gente pode perceber é que existe esperança. Existe uma vontade de mudança, mas que muitas vezes não é possibilitada, não é viabilizada pela forma como nós conduzimos a nossa política de ressocialização. nós queremos fingir que não estamos vendo os nossos problemas. Isso acontece com cada um de nós no dia a dia, nos caminhos que percorremos, a gente é indiferente. A gente não quer ver a pobreza que bate a nossa porta, a gente não quer ver a miséria nas ruas, a gente sobe o vidro do carro, a gente aumenta o som, a gente é indiferente. E a gente só não consegue ser indiferente daquelas pessoas que estão efetivamente próximas a gente. E aí a gente entende e interpreta o amor ao próximo como quem está próximo, como quem tem algum vínculo de afeto e de amizade, mas a gente esquece do amor ao próximo como humanidade. E essa indiferença, ela é toda projetada no sistema prisional, onde ninguém quer que uma pessoa que cometeu um delito esteja presente entre nós. porque parece que é uma lembrança, uma memória daquilo que nós não queremos ver em nós mesmos. Porque é a forma que nós achamos que estamos conduzindo a humanidade, selecionando as pessoas que merecem a nossa atenção, o nosso respeito, o nosso carinho. E se a gente não parar de mudar, não mudar, não continuar nesse mesmo pensamento, nessas mesmas atitudes, não existirão prisões suficientes para todas as pessoas. porque todos nós carregamos sombras, todos nós cometemos erros porque somos imperfeitos. A gente mencionou isso mais cedo e eu acho que isso precisa ficar muito claro na nossa mente. Nós precisamos de oportunidades, nós precisamos de recomeços. E o recomeço acontece todas as vezes que a gente para para refletir, para ressignificar as memórias do que a gente viveu. As memórias boas vão sempre nos fortalecer e as memórias ruins vão ser ressignificadas para também promover o fortalecimento. Então, acho que essas são as primeiras reflexões que eu tenho sobre o tema. E, mais uma vez, agradeço, com vontade de Itulei, para nos contar sobre sua experiência na PAC e a condução dos trabalhos na prática da ressocialização. A PAC já tem 50 anos, tem 70 no Brasil. A LEP vai fazer 40 anos, a PAC já existia há 10, 10 anos. A PAC foi fundada por um advogado, um cursilista que odiava presos. Doutor Mário Toboni, fundou em São José dos Campos. Odeava presos. Era cursilista da Igreja Católica e não gostava de presos. Ele visitou, uma vez, uma penitenciária e teve um chamado de Jesus. Ele viu uma imaginação de um preso todo sanguentado dentro da cela. Jesus mostrou isso. Ele voltou depois de uma semana e perguntou ao diretor do presídio, quem é aquele preso que estava numa cela ensanguentada? Aí o diretor falou assim, não, lá nunca teve essa cela e nunca teve preso ensanguentado. E aí começou ele a fundar, ele quis falar assim, e Jesus falou, estive preso, não viesse me visitar. Aí Jesus despertou e falou assim, eu vou cuidar de detentos. E aí a PAC foi fundada há 50 anos atrás, em Araxá. A Edna Castro fundou nos anos 80, 80, mas 84. Eu comecei a frequentar em 87. Tinha pastoral carcerária que visitava cadeia. Levar sacolinha, levar... E aí a FEBAC, que é um órgão que fiscaliza e orienta essa parte de detento, criou uma metodologia. Que não é só levar sacolinha. Que não é só levar comida. O que a LEP prega tem que resocializar e soltar o detento. A PAC faz 100% o que a LEP pede. A PAC não alisa bandido. Tem que levantar cedo, seis e meia, estender a cama, fazer o café. Então eles são ocupados das seis e meia da manhã até as dez da noite. Uns vão estudar, uns vão trabalhar. Tem assistência médica, jurídica, tem tudo. Por quê? Vai ter que devolver para a sociedade. Então aquele lema, bandido bom é bandido morto, não existe. Na PAC tem uma frase lá no portão. Deixa seu delito aqui de fora e aqui dentro vai entrar um homem. Por exemplo, eu já mexo há 37 anos. Lá entra estrupador, assaltante de banco, pedófilo, assaltante de galinha. Entra tudo. Mas lá dentro, eu trato igualzinho Hermes, igualzinho a Ítala, igualzinho. Não olho... Jesus parece que treina a gente a resocializar. Não olho criminoso. E eu falo que é muito interessante o trabalho de vocês, porque vocês são humanos de verdade, né? É na prática. 100% humano. 100% humano. Sem alisar. Sem alisar. E outra coisa, dá assistência também para a família dos detentos. Que eu achei super interessante, né? Dá a família. Ainda protege a sociedade. Exatamente. E essa questão também deles terem essa liberdade lá dentro, né? Ter a chave da própria prisão. Eles plantam, eles leem a Bíblia, né? Eles têm todo um processo que eu acho muito bonito, que é humanizado demais, né? No presídio normal, deve ter 180 funcionários. E um preso lá custa 3.600 para o Estado. 180 funcionários para tomar conta de 250 recuperando. Na PAC tem 120. 16 funcionários. Um recuperando custa 120... Não, 1.200 para o Estado. E quem fica com a chave do presídio é os próprios recuperando. Eu gostaria, ô Ito, aproveitando aí o gancho, conta para nós as histórias de sucesso, de ressocialização. De algum que estava lá, privado da sua liberdade, e quando saiu, estudou, se formou e teve uma vida normal aqui fora. 70% que sai da PAC toma outros rumos, mas já começa a recuperar dentro da PAC. Lá tem um, pena máxima, 60 anos. Aí vem a polícia, não estou condenando a polícia, a polícia tem que fazer o papel dela, tem que prender. O juiz condena, o promotor faz a parte dele. E quando chega dentro da PAC, tem um recuperando lá que ele foi condenado há 60 anos. Aí quando a sociedade olha, e a polícia olha, fala, nossa senhora, Fernandinho Iberamar está lá dentro. É o melhor recuperando da PAC. É agrônimo, tem faculdade, dá aula. Quantos recuperando já saiu e estão trabalhando, estão pagando a pena digna? Normal. E eu falo que isso tudo que você está falando aqui, vem a questão dessa mesa nossa, né? Reconstruindo memórias a partir de recomeço. Ou seja, essa pessoa teve a oportunidade, ressocializou, né? Teve a oportunidade. Voltou para a sociedade e a sociedade o aceitou. E a gente tem que entender que todas as pessoas que estão privadas da sua liberdade, elas não é só responsabilidade do Estado. É responsabilidade nossa também. Porque essa pessoa um dia vai sair de lá. Não é só do Estado, não. É nossa. É nossa. O que é melhor para mim e para vocês? Que eles saiam de lá já socializados ou saia pior do que ele entrou? Porque, na verdade, os presídios é uma faculdade, né? É uma escola. Que eu acho até, doutor Bruno e Ítalo, eu acho que as pessoas, quando cometem seus delitos, elas deveriam, quando forem presas, ser separadas por classificação de crime. Por exemplo, o estrupador não pode ficar perto do assassino. Porque ali eles têm um tempo ocioso e um vai ensinar para o outro. Vai virar uma bola de neve. As pessoas entram de lá até bem e elas saem piores do que entrou. E a gente tem em mente também que qualquer de nós, qualquer ser humano, a nossa fraqueza, a gente pode cometer um delito. A gente pode cometer um crime. Então a gente tem que ter esse olhar diferente com essas pessoas, né? E eu só fui entender isso quando eu comecei a escrever esse livro. Até quero contar uma história para vocês de um diretor de uma empresa lá em Uberlândia, que a entrevista que eu fiz com ele está dentro do livro, né, Tom? O Tom leu o livro lá e ele sabe. Ele faz um bonito trabalho de ressocialização na empresa, é o dono da Junco. E hoje uma das pessoas que tem um cargo muito importante dentro da empresa é uma das pessoas que ele ajudou na ressocialização. Até no dia da entrevista ele comentou, falou assim, essas pessoas, elas já têm o jogo perdido. Então quando eu contrato uma pessoa assim, para dentro da minha empresa, eu dou o máximo para ela de confiança. Não é só um voto de confiança, né? E aí a pessoa também tem que querer essa mudança. Não é só a gente ir lá e fazer. E hoje aqui, vocês ouvindo essa história de ressocialização, eu sugiro que, de vez em quando, passe lá, conheça a história de alguém. Tem pessoas ali que estão privadas da sua liberdade e não devem nada para a sociedade. Mas quando sai de lá e consegue provar que não tem nada, elas ficam com aquele rótulo, né, doutor Bruno, de um ex-detento. E aí a sociedade condena tanto a família quanto o detento. E como que ele vai voltar para a sociedade? Então a gente tem que pensar muito nisso. E as empresas também abrem as portas, né? Eu não sei se a APAC tem essa parceria aqui em Araxá para com os detentos. Já tem parceria. Tem a parceria. Na cidade inteira. Olha que coisa boa. Só dentro da APAC tem dez firmas. Já estão saindo empregados de lá. E a mão de obra lá são melhores do que os que estão aqui de fora. Eu acho que o ponto também importante é assim, nós vivemos na região mais violenta do mundo. A região latino-americana é a mais violenta do mundo, mais desigual do mundo. Estatisticamente, as nossas estatísticas de pobreza, de miséria, são assim, assustadoras. E é justamente nessa região que nós também concentramos um número muito grande de pessoas reclusas. E aí vem o questionamento, quem são essas pessoas que estão reclusas? Quais são os fatores históricos, sociais, que levam as pessoas também à marginalidade? Que levam as pessoas a se submeterem a comandos de grandes facções criminosas? E do outro lado, a gente questionar quem são os reais criminosos, se a gente analisar a escala de quem tem o controle da sua vida e as suas escolhas livres e quem não tem escolha e tem que se submeter ao poder. Muitas vezes para sobreviver. Quando a gente fala de comunidades periféricas, onde crianças e jovens têm que trabalhar para sustentar as suas famílias e que têm abertura no tráfico, que não respeita leis e que simplesmente captura essas crianças para oferecer para elas o que elas necessitam naquele momento, o que demonstra a nossa falta de estrutura de saúde, educação, direitos fundamentais básicos de toda a população, essas pessoas não tiveram escolhas. Elas foram levadas por uma questão de sobrevivência à criminalidade. Agora, nós temos uma outra vertente. São pessoas que têm real poder, que utilizam das suas escolhas de forma equivocada para se apropriarem de mais poder, para se utilizarem de desvios de verbas públicas que seriam repassados à educação, à saúde, lazer. E essas pessoas continuam sendo, de alguma forma, protegidas pela sociedade porque nós temos uma justiça que condena determinadas pessoas e absorvem a maioria dos grandes criminosos deste país. Não só a questão no Brasil, mas a questão na América Latina é uma grande reflexão que a gente tem que fazer estudos profundos para identificar as raízes do nosso sistema e o porquê que nós não conseguimos avançar. Porque também a indiferença da gente com relação a essas pautas... Eu fico muito feliz de, num festival literário, a gente trabalhar a questão da ressocialização, um ponto sensível na sociedade, mas que ninguém quer ver. Quando a gente fala em fazer projetos sociais para pessoas em situação de vulnerabilidade, poucas pessoas falam, olha, vamos realizar trabalhos voluntários com as pessoas que estão reclusas. E aí eu queria só deixar registrado aqui também o meu agradecimento porque ninguém caminha sozinho. E a gente tem ideias e a gente tem que ter parceiros para concretizar as boas ideias. E aí, quando eu lanço algumas ideias, eu, graças a Deus, tive boas pessoas e tenho ao meu lado, pessoas que abraçam bons projetos. E que, às vezes, a gente pensa assim, qual é o impacto de um projeto que a gente tenta plantar boas palavras, semear boas palavras. E aí a academia era cheia de letras, o Projeto Alma, está aqui a doutora Patrícia. A gente foi para a unidade prisional, não para a PAC. E a gente promoveu uma apresentação cultural para todas as pessoas que estavam reclusas e lançamos o projeto de remissão pela leitura, para que eles possam ter, efetivamente, lendo o livro, entregam a resenha, a resenha é validada, diminui a pena pela leitura. E aí, quando a gente foi falar lá, a gente sentiu que a gente entraria em um ambiente muito pesado. Mas todos nós saímos de lá leve, porque a música, as boas palavras, elas transmutam todas as energias e elas trazem reflexões. Porque a cultura, ela salva. E aí, eu até falei naquele momento, a gente está aqui para semear. Só que a nossa expectativa é que o germinar aconteça para ontem. Mas cada pessoa tem seu momento de germinar. E aí a gente está ali só para semear. Agora, a gente não sabe o real impacto que a gente vai causar nessas pessoas, mas em algum momento, tanto as palavras que nós escutamos, que nos incentivaram, que nos motivaram, nos fizeram florescer, vão fazer florescer essas pessoas. Porque todos somos seres humanos. Não existe algo que retira de uma pessoa o direito de recomeçar, o direito de ressignificar tudo o que viveu. E aí eu acho que esses momentos são muito importantes para a gente trazer essas reflexões. E aí está aí a Lúcia de Prova, a PAC, o modelo, que são referências, a modelo APAC, referência internacional de ressocialização. Mas a gente tem que aplicar para todas as pessoas reclusas. Avaliar isso, buscando uma questão de justiça restaurativa e entendendo o que leva as pessoas ao crime. E aí, se a gente não passar por esse cenário e promover uma justiça efetiva, a gente está selecionando pessoas que não tiveram nenhuma escolha para continuarem não tendo escolhas e sendo restritas da sua própria liberdade e do seu direito de existir. E isso é cruel e é perverso. E aí é muito fácil acusar, é muito fácil manter recluso do que enxergar a realidade e o quanto é necessário a nossa força, a nossa união para a gente transformar. Tem uma outra questão. Tem até uma outra questão também, que o protagonista da história, que eu escrevi, ele presenciou uma cena dentro do presídio, em que um cidadão chegou lá no ato da prisão e o policial começou a chutá-lo. Então, quando ele foi me contando essa história, eu fui pensando. A gente não faz isso nem com um saco de lixo, quanto mais com um ser humano. E todas as vezes que eu tenho essa reação, eu mostro que eu sou igual àquele outro que está fazendo aquela ação. Então, quem está errando mais ali? Então, não tem julgamento. Aquele que está sendo preso está errado, mas aquele que está cometendo essa ação também está errado. Então, eu vejo que a gente tem... Eu sinto isso. A gente tem que tratar o ser humano como ser humano e com o máximo de amor. Porque é só quando a gente tem o verdadeiro amor dentro do coração da gente que a gente é capaz de olhar para essas pessoas com um olhar bem diferente, não é, doutor Bruno? Essa questão do olhar, aí eu trago duas reflexões. A questão Saramago, o ensaio sobre a cegueira, fantástico. Será que estamos cegos, cegos que vêm, cegos que vendo não vêm? Porque as coisas estão muito claras na nossa vida. Basta a gente observar e ter o mínimo de sensibilidade que a gente percebe as inúmeras injustiças que estão acontecendo ao nosso redor. Mas o outro ponto, e que isso me impacta realmente, é a Ana Arendt, quando ela escreveu Eichmann em Jerusalém, ela traz uma reflexão importante sobre a banalidade do mal. É que a gente está tão habituado à criminalidade, a conviver com tudo isso, que a gente não se toca. A gente não tem sensibilidade aguçada para entender que aquilo não pode mais acontecer. E aí a gente percebe, ah, mas não é comigo, é com outro. E aí Eichmann, que foi o responsável pela solução final, a criação das câmeras de gás, ele tinha família, amava seus filhos, sua esposa. E aquilo tudo chocou todas as pessoas. E ela falou, isso é a banalidade do mal. Ele não entende a real proporção do mal que ele está causando. Porque eles perguntavam para ele assim no julgamento, mas você ordenou a morte de crianças da idade dos seus filhos? E ele falava, mas eram crianças judias. Ele não tinha a percepção de que eram crianças. E quantos seres humanos nós não estamos desumanizando para facilitar o nosso senso de justiça? Então isso é muito sério. Porque é aquilo que eu novamente falo. Enquanto a gente não perceber a importância de cada um na nossa vida, a gente não evolui, porque a gente é dependente do outro. A evolução e a cidadania se constroem com todos. Agora, uma cidadania inclusiva tem que incluir todos. Não é incluir parcela da população que vai conduzir o resto. Então isso não é democracia, isso não é cidadania. Então a reflexão é muito profunda e todas as pessoas são essenciais para essa construção. Outra questão também, eu falo que quando a pessoa decide ter filhos, eu gosto muito de bater nessa tecla, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala para os nossos filhos. porque o ambiente é transformador. Então, de vez em quando eu estou em locais públicos, eu fico olhando o comportamento dos pais com os seus filhos e muitas das vezes eles não percebem que eles estão empurrando os seus filhos para a criminalidade. Então as nossas palavras, para com os nossos filhos, têm que ser sempre palavras de amor. Olha, você consegue, olha, você dá o máximo de você, olha, você é capaz de tantas coisas boas em sua vida, ao invés de usar palavras contrárias, né? Porque aí esses jovens, essas crianças, acabam buscando esse refúgio e esse amor para o lado de fora, que é nas drogas, que é na criminalidade, né? Então eu falo assim que o amor a gente ensina e o amor a gente aprende. Ítalo, quer mencionar mais alguma questão também sobre a PAC, da sua experiência, talvez o que mais te marcou nessa vivência, principalmente analisando o potencial da transformação de um ser humano, né? Porque como que ele entra lá e como que ele sai de lá? A experiência tem que ir lá para conhecer. A Ita trabalhou lá um pouco. É muito diferente. Quando a sociedade... Porque o juiz tem que condenar, o promotor tem que fazer a parte dele, a polícia tem que prender, faz a parte. O presídio tem a parte dele, onde é que cabe seis, tem 46, 48. Na PAC, não. Onde é que cabe seis, tem seis. Não tem nem jeito de explicar. Por exemplo, pela sociedade, o bandido Ferandim Iberamar, que está na PAC, é o melhor da PAC. É o que mais está me ajudando, é o que mais é meu braço direito. Para vocês verem, tem 16 funcionários. Recebem. Eu sou voluntário. Quem trabalha na diretoria tem que ser voluntário. Os 16 funcionários, não estou falando mal dos funcionários também, não, dão mais trabalho que os recuperando. Dão mais trabalho do que eles. É uma experiência só Deus para dar força. Eu já estou há 37 anos. 37. E o que mais é visado, criticado, sou eu. Você prega. É igualzinho o trabalho de Jesus. Trabalhar nessa missão não é fácil. Você prega o bem, prega o bem. O que mais toma tiro é o que está na comissão de frente. Eu tomo tiro 24 horas. Mas trabalhar para Jesus não é fácil. Mas compensa. Quando você vê um rei do canto trabalhando, tem recuperando na PAC, que já fez cinco faculdades. Os empresários estão falando assim, ô Ítalo, aqui de fora não está tendo mão de obra boa. e os recuperando que estão saindo da PAC, tanto do presídio e da PAC, estão sendo os melhores que estão trabalhando nas firmas. Isso não tem preço. Não tem preço. Quando você salva uma vida, uma vida. Hoje saiu três. Se recuperar um, já recuperou. Se não recuperar ninguém, já fiz a minha parte. É o que os reis nos pedem. Tem que fazer a nossa parte. E não é fácil trabalhar para Jesus. Não é. Mas compensa. Outra questão também que eu gosto muito de falar é a respeito de quando as pessoas falam assim, a pessoa quer ir presa, porque lá dentro da prisão ela tem uma vida boa. Lá dentro ela não faz nada. E é o contrário. E eles também... E a gente não procura conhecer, porque as pessoas acham que as pessoas que estão presas recebem um salário. Então eu fiz um estudo sobre isso. E realmente não é assim. Quem recebe aquele salário é aquele detento que chega. E ele já trabalhava antes e cometeu um delito. Então é como se fosse uma contagem de um INSS. A comunidade acha que está protegendo os bandidos e eles têm salário lá dentro. Não é bem assim. Só tem direito a esse salário aquele que já estava trabalhando e cometeu um delito. Quando sair, o emprego dele está lá. Mas ele não recebe o salário. E quando sai, eles vão ter que pagar para o Estado. Os anos que eles cumpriam pena, eles vão ter que pagar. O Estado divide. Eles vão ter que pagar se ficou um ano, dois, três, dez. Eles vão ter que devolver o dinheiro para o Estado. E outra questão também, um estudo que eu fiz esses dias atrás, é a respeito das mulheres quando vão presas. O quanto elas são abandonadas dentro dos presídios. Os homens conseguem receber visita porque as suas companheiras vão lá visitar. E muitas dessas mulheres que estão dentro da prisão estão protegendo alguém, ou filho, ou marido, e acabam ali dentro do abandono porque a maioria dos homens não vão lá visitar. Eles constroem outra família. Então, eu acho que tem que ser feito um trabalho muito forte também com relação a essas mulheres. Não deixar tão no abandono. Esse ponto, eu acho muito importante. Eu aprendi muito com a professora Flávia Piovesan. E ela fala assim, o olhar interseccional. E a Comissão Interamericana, a Corte Interamericana, nos seus julgamentos, ela avalia muito isso. As pessoas estão em situação de vulnerabilidade, mas existem graus de vulnerabilidade maiores e menores a depender da posição social em que essa pessoa ocupa. Então, a gente tem que fazer recorte de gênero, porque mulheres sofrem má discriminação, estão em situação de maior vulnerabilidade. Mulheres, negras, crianças, indígenas, todos esses recortes são muito importantes para a gente entender as dificuldades de inclusão social e a nossa responsabilidade de impactar positivamente tudo isso e mudar essa realidade. Então, esse olhar interseccional é muito relevante. Então, as estatísticas, se você olhar as estatísticas do sistema prisional, você vai encontrar na sua maioria negros. Então, por que isso? Todo o contexto de colonização, todo o contexto de escravidão. E isso vai gerar, sim, um reflexo no sistema prisional e quem são as pessoas que são rotuladas como criminosas e como marginais na nossa sociedade. E o outro ponto que o Ítalo tocou que eu acho fundamental e que é isso que eu acredito, a gente não sabe o impacto que a gente vai causar nas pessoas. A gente nunca sabe. Mas tem uma cena que eu acho fantástica de um teatro lotado e aí eles fizeram homenagem a um senhor que auxiliou crianças, resgatou crianças em Auschwitz. E aí ele é homenageado e o apresentador falou, olha, inclusive essa pessoa que está aí ao seu lado só está aqui porque você a salvou. E ele vai, levanta, abraça e tudo. E ele falou, eu gostaria que todas as pessoas aqui da plateia que foram, de alguma forma, influenciadas pelas atitudes deles se levantassem. E toda a plateia se levanta. Por quê? Porque quando você salva uma vida, é aquela vida que oportuniza todas as outras. Se a gente retirar qualquer pessoa da nossa ancestralidade, nós não existiríamos. Porque é uma corrente, é um elo, porque somos humanidade. Então é muito importante a gente perceber o papel de impacto que nós causamos na vida das pessoas. É porque a gente quer uma reação imediata. A gente quer falar e quer que aquelas pessoas se transformem da noite para o dia. Mas não é assim que funciona. E a existência humana, ela é complexa. Quantas vezes nós temos que refletir constantemente sobre o que vivemos, sobre o que passamos, sobre as nossas dores. E aí vai e volta. Momentos bons, momentos difíceis, porque as vidas não são lineares, como a gente também já comentou. Mas eu acho que esse é um ponto importante. Então todas as vezes que eu falo assim, ah, eu estou cansado. Eu acho que eu tenho que parar um pouco. Até paro. Acho que pausas são importantes porque é auto-amor. Mas você parar de lutar, tudo o que a gente construiu em direitos humanos foi garantido pela resistência, pela insistência, pela persistência, pela luta, pelas vidas de muitas pessoas que se doaram. Quantas mulheres não perderam as suas vidas lutando por suas liberdades, por seus direitos? Quantos negros, povos indígenas? Essa é a nossa realidade. E o que mais me chama a atenção é quantas pessoas ainda não estão perdendo a vida neste momento porque são invisibilizadas pela nossa indiferença, pela nossa omissão. Isso é muito grave. E aí é o senso de justiça. Qual é a justiça que nós temos hoje? Porque a gente já teve históricos do passado, de todas as lições que a gente já deveria mudar e a gente continua persistindo em erros graves, já sabendo que isso é um erro. E é isso que me dói. Mas quando a gente percebe que salvando uma vida, você está oportunizando gerações e gerações, você está fazendo o seu papel. E mesmo que você não consiga perceber isso, você já está transformando quando você ajuda outra pessoa. Eu falo que quando a gente ajuda, a gente não está ajudando só o outro, não é, doutor Bruno? Nós ajudamos a nós mesmos. Então, eu falo que é uma questão muito interessante, que até o Ítalo falou agora, nós somos chamados por Deus. Ele nos escolheu para falar e fazer esse trabalho tão delicado que é falar dessas pessoas. Eu tive uma cena lá, eu não estou criticando ninguém. Chegou um detento lá com três viaturas. É o papel da polícia. Três viaturas. Chegou um preso aqui, ele é muito perigoso. E lá a PAC não olha o crime, olha o ser humano. E a gente... Aí o diretor lá falou assim, ó, esse detento, vocês têm que colocar o carro lá dentro da PAC. Eu falei, não, eu tenho que recebê-lo aqui. É a sua responsabilidade recebê-lo aqui? Eu falei, é minha, eu tenho que receber. Três viaturas, doze policial, desce o detento de cabeça baixa. A hora que ele levanta, ele falou, ó, aí, guerreiro, eu trabalhei com você na Seago Mercantil, eu falei, meu Deus, esse é o detento perigoso? Trabalhou comigo 30 anos atrás, passou na PAC, já está trabalhando hoje na rua. Mas a questão maior da volta dessas pessoas para a sociedade é justamente esse preconceito, né? Principalmente se a pessoa, ela é de cor. Então, assim, aí junta, e essa gravante ainda, que é o rótulo, né? Do ex-detento. Ex-detento. Aí falaram de mulheres. O presídio daqui tem 280, quase 300 detentos. e mais ou menos 25 mulheres. As 25 dão mais trabalhos que os 380 detentos. As 25. Eu assisti a uma matéria de uma assistente social através de uma denúncia de um dos presídios do estado de Minas, né? E ela foi visitar justamente a aula feminina. E ela ficou, assim, horrorizada com os maus tratos. E muitas das vezes, aquelas mulheres, para ter o atendimento, olha para você ver, o Tânico, isso é grave. Elas tinham que se cortar, se machucar de alguma forma, para que alguém pudesse ir lá e chamar um socorro para elas. E muitas das vezes, me parece que elas passam dias, assim, feridas, e não tem o amparo, né? A pessoa é jogada ali e não tem esse cuidado que eu acho que precisa ter. Eu estou mexendo com a parte masculina, mas já tem a PAC feminina, tem frutal. Eu não quero comparar o sistema prisional com o sistema da PAC, que é bem diferente. mas o sistema prisional... Eu convido vocês, conhecem o presídio, depois vão conhecer a PAC, para vocês terem uma noção. Só conhecendo lá de perto que vai entender. Porque eu ficar falando aqui vai ser... Conhece, vocês estão convidados, ou tanto aí no presídio, que eu ajudo o presídio também, e na PAC. Tanto que parece que a PAC tem um sistema diferente, que é assim, aqueles que não cumprem as regras lá dentro, eles têm como castigo voltar para um presídio. São punidos. Comum, né? E coisa simples, se não estender a cama, são punidos. É punição pior do que seminário e quartel. É mais difícil pagar a pena na PAC do que no presídio. O presídio não tem lei. na PAC de estender a cama. Bom dia, boa tarde, sim, senhor. É mais rigoroso do que o presídio, o sistema PAC. E outra questão também, quando a gente fala de reeducando e fala sobre a ressocialização, tem pessoas que estão ali, que são privadas da sua liberdade, que nem sequer foram educados. Então, primeiro, eles têm que passar por lá, serem educados primeiro, depois fazer a reeducação e a ressocialização. Olha para você, o tanto que é complicado. Eu acho assim, quando a gente faz o corte de olhar interseccional, é muito importante a gente olhar para cada ser humano sem pré-julgamentos e preconceitos. Cada ser humano tem a sua trajetória de vida e ele tem grandes lições que carrega, que pode nos oferecer. Quando a gente rotula, eu não estou desmerecendo a questão da educação, muito menos as trajetórias de vida de cada um, mas estou respeitando a trajetória e as escolhas que essas pessoas tiveram ou não tiveram. E acho que isso é relevante para a gente ter um olhar mais atento. Então, quando a gente olha a situação das mulheres no sistema prisional, é uma situação de maior vulnerabilidade. Então, as demandas para as mulheres são maiores devido às condições precárias, às necessidades, à indiferença da estrutura para com as mulheres. Então, isso é no geral. da mesma forma que você faz o recorte da nossa sociedade onde a mulher sofre mais preconceito, na hora que você coloca essa mulher reclusa, ela também vai sofrer condições de maior preconceito e ela vai lutar por seus direitos, ela vai reivindicar. Então, acho que é muito importante a gente ter isso. A educação é importante, mas ela tem que ser uma educação para a cidadania, uma educação para direitos humanos, uma educação de humanização, não uma educação só de conteúdo, só de preencher conteúdo programático e notas. Ela é muito maior do que isso. E é isso que eu acho que é uma grande necessidade do nosso sistema educacional. É repensar a educação sobre um olhar mais sistêmico, mais voltado à humanização, que é a nossa característica, que é a nossa essência e que não pode ser desrespeitado. Porque muitas pessoas que ocupam determinados lugares de poder usam da sua titulação para se impor e para não ouvir demandas de pessoas que têm uma sabedoria de vida extraordinária e que colocam qualquer titulação muito abaixo da sabedoria que carrega pelas vivências. Então, acho que a gente tem que olhar para as pessoas sem julgamento, ouvir uma escutativa sem preconceito, porque aí a gente consegue se colocar mais no lugar do outro. Acho que é o que nos falta, é entender um pouco das dores do outro, porque a gente mede muito a dor. A nossa dor, a gente fala, a nossa dor é muito maior. Aí você conta para uma pessoa sobre as suas dores, a pessoa coloca numa balança, ela fala, mas fulano de tal passou por isso muito pior. Não tem pior, tem o que é seu. Se aquela dor é sua, ela tem a dor necessária, a reflexão, para você. Agora, quando você não escuta uma pessoa, quando você escuta e já julga e coloca que aquele sofrimento dela nem sequer é relevante, que tipo de pessoa você está sendo? Qual é o acolhimento que você está prestando para uma pessoa quando você julga imediatamente o sofrimento do outro? Quem somos nós para julgar o sofrimento do outro? Acho que a gente tem que acolher. Se não tem nada para falar, escuta, abraça. Isso é um gesto de generalidade, de amor e de respeito. Quando eu fiz as entrevistas para poder escrever esse livro, principalmente com esse ex-detento, e a gente para e pensa assim que no olhar, quanta emoção, quanta história vivida, quanta violência doméstica, o ambiente em que viveu e o que levou ele a cometer os seus delitos. Então, quando a gente começa a escrever essas histórias reais dessas pessoas, que a gente entra no universo do outro e a gente tem que ter muito cuidado quando você vai tocar no universo do outro, independente do que ele fez. Então, eu falo assim, para mim, foi uma lição. E nem tudo foi relatado, nem tudo está naquele livro, porque, por muitas das vezes, a gente teve que parar as entrevistas, teve que parar de escrever e ter que respeitar esse tempo no outro. Então, quando a gente fala sobre isso, desse respeito, o outro fala, nossa, mas você respeitou um ex-detento? Nossa, é uma tragédia. Mas, para mim, não. Porque, para mim, ser humano é ser humano. E foi muito emocionante escrever sobre ele. E eu pretendo escrever histórias de outras pessoas também, voltadas para isso, para a ressocialização, para a reeducação. Olhar a pessoa realmente como Cristo quer que a gente olhe, que a nossa missão é ser como Cristo é. Passou muito rápido aqui, já vamos encerrando. Então, deixa a palavra aí, Ítalo, para as suas considerações finais, para os seus agradecimentos. Foi a primeira vez que eu falo em público. Primeira. Eu só tenho a agradecer e vai conhecer. chegou a Ione, que tem um projeto lá de meio ambiente, produz muda, que mexe com reflorestar, meio ambiente, e as mudas delas lá estão lindas. O meu amigo Toninho, que conhece a PAC, foi a primeira vez também que eu falo em público. Vamos lá conhecer, ver de perto. Só conhecendo de perto, vocês vão entender. porque Jesus, como é que ele falou? Estive preso, não viesse me visitar. Estive fome, não me deixe comer. Isso. Estive sede, não me deixe beber. A gente prova que a gente vê Cristo em nós, sim. É, vê Cristo assim. É. Eu vou deixar uma mensagem aqui para vocês, até eu deixei no dia do lançamento do livro, né, doutor Bruno, a respeito de um dos assistidos lá da PAC. Quando eu procurei a PAC para poder escrever o livro, uma pessoa me atendeu, eu não vou falar o nome dela aqui, até para preservar a identidade dela, e me atendeu muito bem. Eu fiquei muito emocionada. E aí ele falou, não, eu vou te mandar o material, qual que é o seu e-mail, e sempre disposto a ajudar. E aí, quando foi para compor a mesa no dia do lançamento do livro, eu achei que esse rapaz era da administração. E aí, quando eu conversei com o Ítalo, ele me disse, não, ele ainda está em recuperação. Então, hoje esse tema, recuperando-os, então eu falo que essa mensagem é muito bonita para mim, que eu fui atendida por um desses, e olha quanta coisa boa ele me trouxe, né? E o que você foi atendido era pena máxima. Olha só para você, que estou sabendo agora. Mas eu fico muito feliz de saber que é possível ressocializar, que é possível trazer essas pessoas de volta. E esse é um deles, né, que quando voltar para a sociedade, eu tenho certeza que vai fazer um belo papel, vai ser realmente bem recebido na sociedade. Eu também só tenho a agradecer, agradecer aqui ao professor Hermes, ao Tom, à Erilda, a toda a Academia Chante de Letras. É uma honra, né, poder compartilhar com vocês sentimentos, emoções, visões de mundo, aprender com cada um de vocês. Agradecer ao AB, em nome das advogadas presentes. agradecer também a todos vocês que nos ouviram, né? E dizer que, na verdade, eu tenho refletido muito sobre a existência humana e sobre o quanto a gente pode ressignificar tudo. E aí, eu não tive oportunidade pela questão editorial, né? Mas estou lançando um terceiro livro, não jurídico, que é um romance, Criadores de Mundos, onde eu, de alguma forma, trago reflexões profundas sobre como nos conectarmos a algo muito maior. E esse algo muito maior que é a humanidade que nos habita. São pequenos gestos, são pequenas ações, pequenos sentimentos que vamos regando todos os dias para que eles possam germinar. Eu espero muito que as nossas palavras alcancem o coração de vocês e que, no momento certo, essas palavras se tornem boas ações, transformadoras, porque nós precisamos de cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada a todos vocês que estão aqui presentes, puderam ouvir um pouquinho sobre essa ressocialização, não estou falando? Obrigada. Obrigada.